Bom dia, Leste, Nordeste e Minas, sobe o som no Gabigol! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra abrir a semana de informação. É o balanço geral combinado no sacado. Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá pra gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho, notícia atualizada? Sim! Informação? Aham! Entretenimento? Claro! Porque isso aqui é o BG com assinatura da pioneira TV Leste, eu te convido. Vem, ó! Balanço geral com Nicomédias Felício. Eu tô aqui, maçul, firme e forte, graças ao bondoso Deus, e você tá aí também, né? Essa parceria aqui deu certo, vem comigo, não me abandone. Segunda-feira, 9 do 9, aí, ó. O Felipe já colocou ele, 9 do 9. Eu entendi porque ele colocou 9 do 9, que é aniversário do sogro dele hoje, sabia? É, me dividiu pra dar uma moral aqui, logo na abertura. Mas ele é meu irmão, Felipe. Ué, eu posso cumprimentar ele. Alô, Felício! É o aniversariante do dia que 60 e tantos anos tá fazendo, né? E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna. Mostrando a região do bairro Floresta. É. Bairro Floresta que é bastante carbonizado, né? É, mano, olha... Mesmo no bairro Floresta que tá cercado de pedras, né? Ô, bebeando. É, olha lá, serguido de casas, muros, prédios, não é? Mas é o bairro Floresta. E o tempinho, hein? Rapaz, nós fizemos a dança da chuva aqui, de nada valeu, né? Mas essa dança que nós fizemos na sexta, ela vale quantos dias de validade? Trinta dias, então vai chover ainda. Olha o Floresta aí, ó. Tem também imagens da câmera da TV Leste que fica na sede aqui da emissora na Vila Rica. Olha lá. Como é que tá o tempo? Mostrando aí a BR-116. Ao fundo, a Bituruna, Pedra Negra. A temperatura pode chegar, ó, a 32 graus. Se você sentir calor no fim de semana, manda mensagem pra mim aqui. É, no DDD 3399-1114, é, 1443, falei 14, falei 14. Hã? Bebeando, eu falei igual o Bebeando. O que é que o Bebeando falou comigo aí, meu, Gabigol, que eu não entendi? Vai ter um recado aí. É, é. É, DDD 3399-111443. Pra você falar o seguinte. Não tem enquete. Não tem pergunta. A pergunta é a seguinte. É... Não, é pra saber como foi seu fim de semana. O que é que você fez no fim de semana pra aliviar esse calor, rapaz? Rapaz, mas como tá quente. Tá abafado, tá... Ah, bem, já falou o que ele fez ali, ó. Diz que foi pra piscina. É, e o Gabigol? Não vi foto. O Gabigol tava na igreja ontem, rapaz. Hã? Pedindo, não. Pedindo Deus por nós, né, Gabigol? Mas de dia você foi em algum lugar. Então, você de casa, manda aí o que que você... Qual foi a sua opção pra passar o fim de semana? E seus planos para quando chover. Porque vai chover uma hora. É, humidade relativa do avarinho entre 31% e 87%. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó.